Tá bom, tá bem enquadrado aqui? Tá aparecendo? Ele tá aparecendo? Pode ir um pouquinho por lá? É, pode ir mais pra cá. Tá legal? Tá gravando? Tá aparecendo aqui em cima? Tá. Achei engraçado que ela me olhou, tipo, como se eu soubesse qual é a pergunta que você fez. Eu tô aqui com o Júnior Diesel, organizador, fundador, idealizador do Ladeiras Trail Run. Bom, é uma honra aqui, no princípio aí, participando de uma entrevista do cara que eu assisto e gosto do trabalho, então deixar isso bem claro. Primeiro, né, conta pra mim um pouquinho da sua história na corrida e como surgiu o Ladeiras. O Ladeiras nasceu meio que sem pretensão, Fê. A gente tinha um treino que a gente organizava entre amigos apenas, nada comercial. Como a gente sempre gostou de corrida de montanha, na região da Penha ali, é uma região que tem bastante subidas, então a gente organizava um treino entre amigos de 15 quilômetros, principalmente na parte de asfalto da cidade de São Paulo. Então era só um treino pra amigos, nada... Nunca teve mais que 4 amigos. Não tinha pretensão de virar hoje. Ele chamava Minhocão, que a galera das antigas treinava, e aí a gente só diferenciou o nome e começou a chamar ele de treino Ladeiras, mas ele vinha na parte principal da Penha, descia até a parte mais baixa e fazia um zigue-zague nas ruas da Penha, que tinha 15 quilômetros. E a gente brincava que era asfalto montanhoso, porque a gente treinava por ali. Até que encontrei alguns amigos e os caras falaram, vamos lá, vamos marcar um dia. Aí eu fui no Facebook, criei um evento no Facebook, estamos falando de dezembro de 2013. Naquela época o Facebook ainda funcionava pra esse tipo de coisa. A gente ainda não sabia que era vigiado também. E aí a gente criou um evento, chamou Treinão Ladeiras da Penha. Porque era pelas ladeiras da Penha, mas até então também continuava sem pretensão. Era quase um rolezinho que o pessoal organizava. E aí eu convidei 5 amigos, eu e mais 5 amigos, todos foram. Foi locação máxima no dia, 6 pessoas. E aí eles falaram, vamos marcar de novo. No mesmo dezembro de 2013 a gente marcou, teve 10 pessoas e aí, sem perceber, foram 20 pessoas, 40 pessoas. Sempre nesse percurso de asfalto. Sempre no mesmo percurso de asfalto, sempre largando do mesmo ponto que a gente chamava ali de arena, que até então era uma arquibancada, que era um teatro desses, como se fosse um teatro antigo daqueles gregos que tem uma arquibancada e uma arena no meio. Então por isso que eu comecei a chamar de arena, porque era exatamente uma arena mesmo de teatro. Tem ali na antiquatia. O auge mesmo eu acho que foi no sexto ou sétimo evento. Quando, pelo sétimo mês, sétimo evento, foi isso mesmo, a gente criou o treinão Ladeiras do Noturno. E aí eu fui cotar para fazer camisetas e falei, meu, vamos tentar essa galera. Vamos comprar a camiseta e a gente ir. E aí foram 150 camisetas amarelas, o primeiro amarelo do Ladeiras. Um tatuador amigo nosso, naquele evento para a camiseta criou o logo, e o logo foi em cima da altimetria do Ladeiras. Então essa simbologia, ela é realmente a altimetria do treino. Então é isso, larga da antiquatira, sobe essa Miguel, desce a Maria Carlota e vai fazendo esse zigue-zague pela Penha. Aqui é a parte mais alta do treino, que é a igreja, onde tem a ladeira da cruz, que ficou famosa. E aí nasceu o Ladeiras da Penha. Dois anos fazendo treinos, treinos abertos, treinos para 600 pessoas, treinos gratuitos. E o foco, na verdade, começou a ser trazer gente de São Paulo de todos os lugares. A gente começou a vender a ideia de que a gente tinha o maior treino de São Paulo. A gente teve que comprar essa ideia, porque ele começou a virar o maior treino de São Paulo, nem a gente acreditava. Mas vinha gente de Santos para fazer o treino. Teve 620 pessoas, foi a etapa mais cheia, que foi exatamente a edição da Copa do Mundo. Na inauguração do jogo inaugural do Brasil, na Copa do Mundo aqui em São Paulo, a gente fez um treino no dia da inauguração. E até a inauguração foi no estádio do Corinthians, que o ônibus da seleção passaria. Então a gente tinha esse medo, porque não sabia qual horário que o ônibus ia passar ali, exatamente no treinão onde a gente ia fazer. Mas foi um dos treinos mais cheios. A gente pediu para a galera ir com a roupa da seleção brasileira. Foi um dia incrível. A gente ainda não tinha tanto acesso à mídia, tanto ao vivo, tanto live, tanto aos blogueiros para divulgar a gente. Hoje um treinão daquele ia ter 10 mil pessoas com a blogueiragem. Mas infelizmente a gente ainda não tinha. E aí foi até 2017. Março de 2017 foi quando a gente conseguiu fazer o último treinão aberto, que aí infelizmente veio um decreto-lei da Prefeitura de São Paulo, no qual exigia o pagamento de uma taxa para continuar fazendo o evento. Inviabilizou. Essa taxa era calculada em cima da quantidade de atletas. Como a média de atletas eram 600, a gente está falando de 4 mil reais de taxa só para usar aquele espaço. Para um treino gratuito, obviamente, isso ficava inviável. E aí ele morreu. Já tentou ativar várias outras vezes, com políticos, com amigos, com influências, mas infelizmente até hoje não voltou. Mas vai montar. Mas aí surgiu o trail. Na verdade, o trail já vinha começando a engatinhar no Ladeiras, que a empresa, a marca é Ladeiras da Penha. E a gente criou o produto Trail a princípio. Nasceu em 19 de abril de 2015, lá no Riacho Grande, a primeira etapa de corrida oficial do Ladeiras. E aí ela chamava Circuito de Corrida Rústica Ladeiras. Então a gente fazia mais prova em estradões, ainda não tinha essa ênfase, esse carimbo do trail. Então era uma corrida rústica. E aí em 2015, a primeira prova oficial, com inscrição vendida, com medalha, com troféu, a gente abriu para 150 pessoas. E na semana que eu abri, acabou. Acabou que teve 280 pessoas, a gente conseguiu aumentar a medalha lá aos 45 segundos. Vieram públicos desse pessoal que faziam treino? Cara, para nossa surpresa, a gente teve metade da galera dos treinões, que na verdade era uma galera que consumia bastante o evento, até pela gratuidade dele, porque era um evento gratuito. E a gente recebeu uma outra metade de gente que a gente nem imaginava, que era gente da corrida de montanha. Porque eu fiz uma prova numa parte do Riacho Grande que era bem rústica, com bastante montanha. E eu conheci atletas de ponta naquele dia, que eu nunca tinha ouvido falar. E a galera se inscreveu, apareceu lá e fez tempos incríveis. E a gente falou, pô, vamos tentar, acho que dá certo. E aí começou o paralelo. Tinha uma do circuito e tinha uma do treinão. O treinão começou a ficar mais estendido, não era mais mensal, começou a ficar trimestral. E aí teve um outro circuito ainda em 2015, uma outra etapa em 2015, que foi em Arujá, no sítio de um amigo nosso, o Antonio. Fechado, né? Dentro do sítio ele tinha 3km de trilha no quintal dele, literalmente. Então a gente saiu, pegou algumas ruas do bairro e voltava ali. E ali começou a nascer o trail mesmo. Aí em 2017, por influência, a gente tirou o rústico e o circuito e ficou do jeitão que tá aí, que é o vazio astral. Só pra exemplificar, qual que é a diferença básica quando a gente fala que uma prova é rústica ou uma prova é de trilha? Júlio, explica isso pra mim. Hoje o conceito mundial engloba qualquer prova que saia do asfalto como uma prova trail. Então a gente tem uma prova de estrada podendo ser chamada de trail. Vai variar muito de acordo com a altimetria e com a distância, mas ela pode ser uma prova trail. Hoje, no país, o que é considerado isso a nível Brasil, que diferencia, é realmente a altimetria. Então a gente ter um percurso da prova numa mata fechada, um percurso da prova com uma altimetria técnica muito alta, tanto pra subir quanto pra descer, ela se torna automaticamente uma prova do trail. E as provas rústicas são as provas estradones. Então até mencionando aí provas mais famosas da concorrência, mas muito mais famosas, e garatar seria uma prova rústica, né? Então é um diferencial do que a gente faz. O fato dela ser em montanha não significa que ela é trail. Exatamente isso. No ano de 2018 vocês tiveram quantas provas do circuito trail? Em 2018 a gente veio com seis etapas. Seis etapas. Seis etapas. Na verdade foram cinco etapas trail total, né? E uma etapa rústica que foi a do Baruel. No ano passado, no Baruel, a gente inaugurou uma prova rústica em Suzano. Então a gente veio com cinco provas de trilha mesmo, com altimetria pesada, com provas técnicas, provas bem complicadas. E aí só lembrando a sequência, né? Quais são as sequências? Começa o ano com qual prova? Há quatro anos a gente vem começando com Santo Isabel. Que foi aquela que eu fiz, tem vídeo aí no canal, assiste a minha sofrência. É, tem um vídeo bem bacana dele em Santo Isabel, em janeiro. A gente fez Santo Isabel. Em março a gente fez Suzano. Sim. Em maio a gente fez Extrema. Em julho a gente fez Ubatuba. Agora em agosto a gente fez Maliporã. Domingo próximo, agora dia 29, a gente tem Baruel. Rústica. Rústica do Baruel. Sim. E dia 3 de novembro a gente vai fechar o ano com Joanópolis. A estreia do Ladeiras em Joanópolis. E a estreia de Joanópolis no Trail porque nunca teve uma prova de montanha lá. É. De corrida nunca teve. É até aproveitar a audiência do canal aqui para pedir calma para a galera porque é uma prova 100% criada. A gente está procurando ainda onde juntar os pedaços da prova. No melhor jeito. Diferente de outras etapas que a gente já fez uma prova, que já tinha uma trilha, essa a gente está criando uma prova. Então ela é mais trabalhosa mesmo. O que você acha que diferencia o Ladeiras de uma outra prova Trail convencional de mercado que a gente tem? Você acha que tem algum diferencial? O que você acha que o Ladeiras conseguiu criar um público fiel? O que aconteceu para ele estar crescendo tanto assim como a gente está vendo agora? Cara, a gente se tornou uma prova acessível e uma prova, eu acho que o que a gente ouve da galera, é mais fácil de falar o que eu ouço do que o que eu acho, né? Sim, claro. A minha opinião pode ser influenciada por mim mesmo. O que eu ouço é que a gente se tornou uma prova amiga de todo mundo. Então eu sou um organizador de fácil acesso ao atleta. Eu faço a locução das minhas provas, então eu conheço mais da metade dos atletas da minha prova. A gente tem um Trail técnico de qualidade que agrada do cara da elite ao cara que nunca correu a montanha. Então eu consigo colocar uma estrada mesclada com uma trilha técnica. Eu tenho valores acessíveis hoje no mercado, a prova Trail mais barata do mercado é a minha e nem por isso eu deixo de oferecer qualidade muito melhor do que algumas que cobram bem mais caras. Então eu tenho uma das melhores qualidades de kit hoje. Eu tenho um pós-fruta quase que sem igual e a gente tem 120 troféus, tanto geral quanto categoria. Hoje a gente tem o apoio da maior marca de acessórios de Trail e de montanha do mundo, que é a Salomon. Então a gente tem o patrocínio com a premiação da Salomon, tem lojas parceiras que participam. Então eu acho que esse contexto de coisas, além de um circuito diferenciado, porque tem grandes marcas na montanha, grandes organizações da montanha que fazem circuitos bacanas em uma região exclusiva. E eu tenho sete etapas no ano na qual eu rodo em São Paulo e tenho até uma etapa em Minas. Então a de extrema é Minas Gerais, ela já sai do contexto da faixa de São Paulo. Você falou aí que você tem essas etapas Trail, você pensa em voltar com os treinões também e você pensa também em estender essas provas Trail para outros lugares? Cara, na verdade projetos não faltam, falta tempo e falta parceria. Na verdade eu sonho em voltar com os treinões, eu tenho plena consciência que ele não voltaria mensal, que ele não voltaria bimestral, até porque eu não teria tempo nem logística para fazer isso. Mas eu queria que o meu treinão voltasse, o treinão Ladeiras da Penha, principalmente o treinão Raiz. O que era o treinão Raiz? Era um treino gratuito, no percurso de asfalto, mas principalmente a logística. Quando a gente começou em 2013 e ele começou a tomar proporções, quando eu tinha 40 atletas, no terceiro, quarto treinão, a gente já tinha 40 atletas. Eu comecei a ver que eu sozinho, eu, Guilherme, o João, a Vanessa, o pessoal que começou o treinão, a gente não conseguia mais equilibrar 40 pessoas num percurso de 15km. A gente tinha que ficar indo e voltando, indo e voltando para ensinar as pessoas o caminho. Eu falei, cara, eu vou precisar de staff. E aí o que aconteceu? A gente foi abençoado de conhecer um projeto que tinha em São Mateus, da Tia Mari, que foi que ajudou demais a gente. A Tia Mari trazia as crianças do projeto e aí a gente começou a pedir para os atletas que eles trouxessem alimentos ou brinquedos. Então desde 2013, desde os primeiros treinões, que a gente tem um projeto social engajado no treino. Então a galera vinha participar, curtia o fato das crianças estarem ali ajudando e a Tia Mari ia com um carro de alimentos para aquela comunidade ali em São Mateus. Era uma troca então. Era uma troca. Então assim, eu devolvia de alguma forma para o esporte a solidariedade. Isso para mim era muito interessante. Hoje a gente ainda faz isso. Eu tenho mil atletas, eu tenho uma tonelada de arrecadação. É muito legal. Eu coloquei no meu regulamento obrigatório. É obrigatório. Então assim, teve até gente que contestou. Infelizmente a pessoa tenta minimizar e contesta e fala, mas não é doação, você está me obrigando. Poxa, mas a gente está falando de 1kg de alimento que com certeza não vai te fazer tanta falta, mas que vai ajudar muito. Então nesses 5 anos aí de ladeiras, a gente tem muito mais que 20 toneladas de alimento já arrecadados, de história para contar, de gente que a gente ajudou. A primeira etapa de Ubatuba, quando a gente chegou na etapa de Ubatuba, faltando 10 dias para a prova, Ubatuba sofreu a maior tragédia aquática da história. Olha, eles entravam numa sequência de chuvas lá que nunca tinha tido em Ubatuba e foi logo na semana da minha prova. Então eu fiz vários ao vivo pedindo que as pessoas, além do alimento obrigatório, trouxessem roupa, trouxessem tênis. Cara, a gente arrecadou sacolas gigantes de roupa. A prefeitura, o prefeito, todo mundo postou. Então isso é muito legal, a solidariedade que a gente consegue vincular com o esporte. Você está indo fazer o que você ama e ainda pode ajudar alguém que você nem conhece. Isso é muito bacana. Agora, pensando no atleta, o que você acredita, como um organizador de prova trail, quando uma pessoa sai do asfalto e procura a trilha, por que você acredita que ela tem essa busca? Você acha que o público da trilha também está aumentando? Como você acha que está esse mercado? Cara, como atleta eu posso dizer que a gente treina sempre nos mesmos lugares e a gente morre sempre nos mesmos lugares. Então, isso é do ser humano, você vai buscar novidades. Sim. Então, eu acho que o trail, o rústico, a montanha, assim como outras modalidades do esporte corrida, vem abrindo leques de possibilidades. Então, eu acho que a montanha vem numa crescente muito grande, a gente vê até pela quantidade de provas trail. Eu comecei a correr em 2008, numa época que você não via um ser humano na rua com uma camiseta de corrida. Um tiozinho correndo era muito raro e hoje onde você andar tem alguém treinando, onde você andar tem camiseta de corrida espalhada. Então, a crescente da corrida é lógico, a rua ainda é talvez, sei lá, 70% do mercado é o esporte mais democrático do mundo. Então, você pega seu tênis e vai correr igual todo mundo. Mas o trail, ele vem para diferenciar, né? Eu tenho 310 medalhas, eu tenho bastante prova no currículo e eu acho que uma grande maioria delas foi nos mesmos locais. Então, você vai, controla o gradil e volta e é aquela mesma prova e no outro mês tem uma prova com outro nome no mesmo local e talvez o trail tenha criado para as pessoas uma possibilidade de passeio, de conhecer a natureza. Você consegue correr em meio ao verde, em meio a trilha, passar numa cachoeira, visitar uma cidade diferente. Se você não viajou nenhum dia do seu ano para nenhum lugar e você fez sete provas minhas, você já conheceu pelo menos sete cidades vizinhas, sete lugares que tem montanha. Então, eu acho que o trail tem trazido muita gente da rua, não tirado da rua, mas acrescentado, agregado para esse cara. Uma prova diferente. Uma prova diferenciada, seja ela rústica ou seja lá na montanha. Toda vez que você vai pensar no percurso, por mais que seja no mesmo local, você muda o percurso, né? A gente tem essa boa mania de ainda, por exemplo, Santa Isabel é a quarta edição lá e nunca foi no mesmo lugar. Sim. Então, a gente já fez três edições de Suzano, nunca foi no mesmo lugar. Fizemos três edições de Mariporã, nunca foi no mesmo lugar. Então, talvez você use a mesma largada, capaz que sim, porque você já tem uma raiz da edição passada e tal. Mas quase sempre a gente consegue diferenciar trechos, né? Eu preciso muito da ajuda local. Eu, Júnior, que moro ali na Penha, não conheço o Mariporã como quem mora em Mariporã. Sim. Então, a gente procura o trilheiro de Mariporã, o motoqueiro de Mariporã. Sempre tem alguém que conhece trilhas novas. E hoje a tecnologia também ajuda bastante a gente que organiza a montanha. Tem aplicativos de trilha, né? Então, às vezes eu chego em alguma cidade e abro um dos aplicativos e eu acho trilhas que eu nem imaginava. Aí é só o jogo mais gostoso é você ter que rodar todas até você conseguir coligar elas para que a prova fique mais bonita, suba mais ou fique mais solta. É, a gente preza às vezes por subir mais, mas tem algumas provas que a gente solta mais. Então, um ano ela foi mais travada, foi mais técnica. Então, o cara fala, pô, esse ano eu fiz em três horas. O ano passado eu fiz em três horas, esse ano eu fiz em duas e trinta. Sim, a gente tirou duas trilhas, pôs duas estradas. Entendi. Eu acho que o mais legal da trilha é que se você também um dia fizer a mesma trilha, o fato da natureza, né, ela acaba mudando. Renovar. Ela se renova. Isso é verdade. Então, você acaba tendo uma crise diferente. É, tanto que a gente dificilmente abre uma trilha. Ou a gente limpa uma trilha que já existia, ou ela já é uma trilha pública. E mesmo assim, a gente volta a cada ano e a gente consegue se perder na mesma trilha do ano passado, sabe? A gente tá afetando e fala, cara, pra que lado que era? Então, pô, você já fez uma prova lá. É diferente do asfalto, né? Não desmereço o asfalto, adoro o asfalto, nasci no asfalto, treino no asfalto, mas é diferente. Correr na montanha, correr numa estrada, passar numa cachoeira, não vai ter nunca nada parecido. Uma das coisas legais que eu vi, pelo menos eu presenciei lá em Santa Isabel, é que você geralmente, dentro dos eventos, você faz três distâncias, né? Conta um pouquinho o porquê das três distâncias. É, a gente tem três distâncias como base, mas já teve provas de ter cinco distâncias. Mas, quase sempre, um padrão é que eu tento manter uma distância curta, uma média e uma que a gente chama de longa. Que, é lógico, pro cara que é ultra, o 21 não é longa. Qual que é o princípio disso? Eu sempre vou vender a curta pra quem tá estreando na montanha, pra quem tá voltando de uma lesão. Então, eu nunca fiz ela como uma prova competitiva. Eu tenho cinco troféus pros cinco primeiros, não tenho categoria. Eu não quero que esse curto seja onde a galera vai se estourar pra ganhar a prova. Eu quero que você que nunca correu montanha, vai lá no curto e você corre rua e você consiga ter um, dois quilômetros de estrada, entrar numa trilhazinha pra você saber o que eu tô falando, pra você ver se você gosta, porque você também não é obrigado a gostar da montanha, pode ser que você não goste, e você volta na estrada. Então, o curto é sempre um primeiro contato do atleta com o que é o trail, com o que é a montanha. Na média, a gente já costuma fazer uma prova pra quem já corre dez na rua, pra quem já fez uma meia na rua, e aí o cara vai ter uns 60% de trilha pra ele já entender o que é uma prova de montanha, e ele vai ter um pedaço pra ele soltar a perna, literalmente, e fazer um tempo agradável. E aí o 21, o 21 a gente já não recomenda pra todo mundo. É até engraçado, a gente vive tentando ensinar isso pro atleta, porque a gente é muito competitivo, todo atleta é muito competitivo. Então, um dos maiores erros da galera que tenta enfrentar a montanha é se desafiar de acordo com a distância. O 21 quilômetros, ele é uma prova recomendada pra um cara que tem uma rodagem maior, pra quem já teve uma experiência no 14 quilômetros de montanha, pelo menos. Porque normalmente quem faz 21 na rua, na montanha, ele faz o dobro do tempo, ou pelo menos 50% a mais do tempo. Então não é a mesma coisa. É, não é, porque se você tem duas horas de rodagem na rua, na montanha você pode vir a levar quatro horas, e às vezes o seu próprio não tá preparado. Então é muito mais gostoso você terminar o 14 com aquela vontade de, puxa, agora eu quero fazer 21, do que você terminar o 21 com a vontade de nunca mais fazer a montanha. Quando eu corri a primeira vez na sua prova, a prova lá de Santa Isabel, uma das obrigações, né, na verdade, uma das informações que eu recebi, instruções que eu recebi antes da prova, foi que eu levasse a minha garrafinha de água. A hidratação. A hidratação. Por que que vocês não fornecem água, se é uma coisa assim, que a gente às vezes reclama tanto e eu queria saber o porquê. Você tem uma justificativa boa pra isso? Sim, cara, eu tenho uma plausível. E até, sem querer te corrigir mais já, não é que a gente não fornece água. Eu forneço reabastecimento. Então, o que que a gente trabalha? A ideia de limpeza de percurso, a ideia de não sujar o que a gente encontrou limpo. Então, por exemplo, no pré-prova, a prova é no domingo, na quinta, na sexta, no sábado, a gente tá fazendo toda a sinalização do percurso. Durante a quinta, sexta e sábado, a gente já faz, previamente, uma limpeza do percurso. Tem muita sujeira lá que não era nossa. Quando a gente chegou, tava lá, a gente limpa. Até pra não usar pra vocês depois. A gente limpa, porque a gente é do meio ambiente, porque a gente tá usando aquela trilha, a gente quer devolver aquilo limpo. E aí, a gente sinaliza tudo isso. No domingo, se eu te entregar copos de água, estamos falando de mil atletas, estamos falando de seis pontos de hidratação, então são no mínimo seis mil copos de água. Eu posso voltar mais duzentas vezes naquela trilha, que com certeza eu vou achar copo ainda. Então, a gente se conscientizou até, em cima dessa onda mundial de limpeza, de preservação, de meio ambiente, de que a gente tinha que criar alguma forma do atleta ser um pouco mais responsável com o lixo. Então, a gente exige, por regulamento, que o 21km você tenha uma mochila de hidratação. Que o 14km você tenha uma cinta de hidratação. E aí, com os milímetros mínimos de água, a mochila normalmente do 21 tem que caber um litro de água. Na cinta, você tem que ter pelo menos 300ml de recipiente ali vazio para caber água. E nas distâncias menores, como é um curto tempo que você vai estar, a gente não obriga, mas tem tanto no regulamento quanto nos ao-vivos, nas chamadas, a gente recomenda muito. Porque mesmo para quem está iniciando, o cara pode levar uma, uma hora e meia, duas horas, uns sete quilômetros. Sim. Então, é ideal que ele tenha a hidratação dele. Então, o que que eu tenho? Eu tenho, pelo percurso, caixas de água de 150 litros, que a gente formatou com torneirinhas, água gelada no alto da montanha, onde for, eu te ofereço a água. Só peço que você não leve o lixo para lá. Isso vale também para o pessoal que leva o cabo já. Aí é que tá. Aí, no domingo, acabou a prova, eu tenho os caras que a gente chama de limpa-trilha. Então, eu pago pessoas para que elas sejam as últimas da prova, não só para ela me dar a segurança de que não ficou ninguém para trás, que é uma obrigação do organizador. É, porque é uma prova de montanha, você pode ter ficado para trás. Se perder, né? Se perder. Então, não só por isso, mas principalmente porque esses caras já vêm limpando 100% do meu lixo. Meu lixo de organizador são as placas de sinalização e as fitas de sinalização. Os outros lixos, automaticamente, que não tinha que estar lá, que são o gel, a bolacha, o salgadinho ou a garrafinha que o cara insistiu em levar, esses a gente também traz. Mas o que a gente mais se preocupava mesmo era com a quantidade de copo que era assustadora. Sim. Então, infelizmente, o cara não só joga no chão, como ele arremessa lá para dentro da trilha de um local onde você não vai nem conseguir achar, então é melhor que eu não tenha esses copos. Teve algumas etapas que a gente teve até o privilégio de água que já vem da montanha, de quedas de água, água que a civilização já usa, de nascentes de água. Então tem vários pontos que a gente pede autorização para passar em propriedades particulares, que essas pessoas já fazem uma bica de água e aquele ponto de hidratação eu nem ponho a minha caixa d'água, ela é uma água natural. Não precisa, né? de água gelada vindo do alto da montanha literalmente e ele só abre a mochilinha dele e recarrega e... Na verdade, esse é o princípio de não ter os copos, de não ter... A gente só oferece o reabastecimento. 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 Fica falando aí que eu não dou água. Cara, um evento desse tamanho com essa complexidade, como que é a logística disso tudo, cara? Staff, pessoas, como que é organizar tudo isso? Cara, são meses, né? São meses de reuniões, a equipe é grande. Eu tenho hoje, o que eu chamo de diretoria, que é a galera que me orquestra em tudo isso, eu tenho 25 pessoas fixas, cada uma cuidando do seu setor. Então só da minha equipe fixa, que viaja comigo para todas as etapas, são 25 pessoas. Hoje a gente tem uma equipe quase que fechada de bombeiros civis. Então, 40 a 45 bombeiros civis é o que eu uso por etapa na trilha. Então é uma das coisas que a gente tem conseguido. É um diferencial, né? Porque é óbvio que você precisa de um indicador para que lado você vai. Se esse indicador eu consigo que ele seja alguém da área de saúde ou de um bombeiro civil, você se sente até um pouco mais amparado no possível acidente. Todos eles trabalham com rádio HT, então eu tenho... A gente contrata uma empresa que trabalha com rádio HT, com sistema de GPS. É coisa de louco, a estrutura é muito grande. Eu tenho os bombeiros, eu tenho uma equipe de arena que eu contrato sempre da região, então é um trabalho local que eu tento buscar na região da prova. De 20 a 25 pessoas que trabalham no guarda-volume, que trabalham na entrega das frutas. Legal. Eu tenho, no mínimo, sempre por evento, duas ambulâncias, sendo uma básica e uma UTI. Isso é um padrão. E eu tenho uma equipe de bombeiros, isso militares, que fazem um apoio dos bombeiros civis. Então eu tenho bombeiros civis pela trilha e eu tenho uma equipe de bombeiros que fazem um apoio de resgate de carro 4x4, para que eles cheguem até a ambulância para ir para lá. Na minha equipe eu tenho trilheiros, caras que já foram campeões em montanha, caras que conhecem o que estão fazendo. Então assim, hoje a gente trabalha por evento entre 100 e 120 pessoas só fechadas para o evento. De quinta começam já as montagens, os carregamentos, as coisas, as sinalizações. Até domingo, de sexta a domingo, a gente trabalha com uma equipe média de 120 pessoas. É uma responsabilidade grande e tem que cuidar de tudo isso. É um mega evento, cara. É uma mega arena. E Juliano, e para o ano que vem, cara, quais são as novidades? O que vocês estão pensando aí? A gente vai ter uma corrida, sei lá, em algum lugar diferente? Você pode soltar ou ainda não? 2020. 2020 temos muitas novidades, muitos lançamentos, que obviamente que eu não vou falar agora. Tem muita coisa que a gente tem que acertar junto com as prefeituras e que tem bastante coisa já acordada verbalmente, mas eu prefiro sempre uma antecipação de ofícios, de papel. Mas eu acho que no mais tardar o mês que vem, mesmo outubro, vai sair o calendário completo de 2020 já, com algumas novidades. Bom, uma das novidades mais pedidas é que a gente começou com umas etapas kids, as etapas infantis, né? Muito legal. Em Suzano mesmo, esse ano, a gente teve 90 crianças inscritas, foi muito legal, foi umas etapas kids. 7 vão ter kids. Que legal. Então assim, os pais que correm, as mães que correm, pode trazer a criançada. A gente tenta por sempre a largada do kids, a partir das 11 da manhã, que é possivelmente quando os pais já retornaram para a arena do seu percurso. Então consegue correr tranquilo e depois acompanhar o seu percurso. A gente tem montado umas arenas infantis também, então as criançadas podem ficar brincando. Então acho que uma das novidades que eu posso falar é essa. As outras é que são 7 etapas, então esse ano tem 6, quer dizer que tem uma novidade aí, né? A gente tem que esperar aprovar no papel para ver se vai dar certo lá da Alasca. É, do... Da Alasca. Da Patagônia, né? Da Patagônia. O ano que vem, vem bastante novidade. Bastante... Tem parcerias novas aí para aparecer. É, né? Quem sabe a gente não inventa mais coisas aí. O Ladeiras gosta de inventar percurso, gosta de inventar kit. Colocar mais ladeira, né? A gente tem um criador de kits aí que é uma coisa de doido, que deixa o povo maluco aí com as artes que ele faz, ó. Aí na tela rodando para quem está assistindo aí. Então a gente vai para 2020, vim com tudo aí, se Deus quiser. Bom, Júnior, obrigado por você nos receber aqui, né? No seu cantinho aqui de trabalho. No meu escritório. No meu escritório. Na verdade, assim, o Júnior é legal porque ele foi uma pessoa... É uma pessoa que gosta da corrida, uma pessoa que vivencia a corrida, né? Uma pessoa que começou pequenininho e fez esse negócio crescer. Ele vivencia cada minuto e sofre também junto e comemora junto com os corredores. Então acho que isso é o diferencial. E também está preocupado com o que está em torno do que está acontecendo na corrida, né? Então ele já explicou aí de alguns projetos sociais, coisas que envolvem a cidade, contratação de pessoas. Acho que isso é muito importante. E também, claro, a preocupação com o atleta, com o cliente também da corrida do Ladeiras, que muitas vezes é amigo do Júnior. É pessoal. Obrigado, Júnior, mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos aí. Volta aí em Joanópolis lá para participar. Convido todos, dia 3 de novembro. Procura ele no videozinho que vai estar gravando lá no meio da etapa. Já vai assistindo o canal aí que eu curto pra caramba. E agradecer o espaço, agradecer o carinho de todos vocês aí que curtem o nosso trabalho. E quem ainda não conhece o Ladeiras, seja muito bem-vindo. Ladeiras está de portas abertas e o trail é eclético e acessível a todos. Bora, Patrícia. Bora, Patrícia. Valeu, galera. Com Deus. Obrigado, Fê. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Fê. Obrigado, Fê. Obrigado, Fê. Obrigado, Fê. Obrigado.